Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sophie. Eu sou o Gabriel Escribham. Eu sou o Gris Escribham. E hoje estamos aqui para ir a um dia super legal, que é... Mais um dia de vlog. Estamos indo, nesse momento, jogar bola na quadra, né? Calma aí. Pai, agora não, pai. Calma aí, óbvio. Já vai acabar a granação. Helicóptero... Sempre na hora, né? Gente, saca. Como é que para no céu? E agora é o chatinho do meu quadro passar, né? Caralho, que bom. Aqui, aqui. Olha. Ai, que nervoso. Rota Vieta. Bom, gente, no vídeo de hoje, vamos ver o avião passar. Animação, Marina. Ninguém quer saber mais do avião. Olha para a câmera. Agora eu me perdi. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assista a notificação para não perder nenhum de novo. Temos cinco vídeos por semana. E segunda a sexta, às seis horas. E você não pode perder nenhum... E não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Irmãs Calhano, Mariana Calhano, ponto oficial, Sofia Calhano. Sigam a gente. E agora, enfim, bora começar esse desafio. Pegar a bola com o meu filho. Pegar a bola aí. Pegar a bola estava no meio da lua, né? Ah, mas aqui é tranquilo. Vamos embora. Vamos embora. Partiu o quadro. Quem chama a fute da mulher do padre? Ah, gente. Tem sempre que ter uma disputa, né? Ah, eu tô velho pra esse já. O que é isso, Vinícius? Se inscreveu. Tô velho, você vai se inscreveu. Já foi melhor, hein? Seu quinto... Seu acertário de travessão, seu quinto arroba... Gosta de você. Gosta de você. Vamos lá. Pegou, hein? Pegou. Lá foi bem... Pegou, hein? Pegou. Não vou quase nada. Pegou, hein? Seu quinto arroba gosta de você. Deixa eu ver. Seu acertário de travessão, seu quinto arroba... Seu acertário de travessão, a Mari vai namorar o crush dela. Ai, gente. Tinha que falar alguma coisa de crush. Olha! Pior que acertou embaixo, mas acertou. Vai, seu... Ah, é? É, traga a travessão. Seu acertário de travessão, a Mari vai namorar o crush dela. Seu acertário de travessão, seu acertário de travessão, ela vai tirar notas boas na escola. Não, não, não. Isso não. Isso é obrigação, não é se. Seu acertário de travessão, ela pode ir na festa do final de semana. A gente já vai mesmo? Vamos lá, vamos jogar uma maltinha. Bora. Vai, joga uma maltinha. Tô gravando aqui. Tô nem vendo. Vai, vai. Que isso, Vinícius? Não me ferra. Vai. Vai. Meu Deus, que altinha é essa? Cara, o Vinícius, ele manda tudo errado. Ele ainda só deu... Manda aqui, ó, pra tu levantar. Eu mando aqui no chão. Vai. Gente, a gente tá vendo o negócio se mexendo ali. O negócio se mexendo. O arbusto tá se mexendo ali. Como não? É o vento, cara. É o vento? Tá, tá bom. É o vento. Tá, beleza. A gente se maluca. Olha, tá se mexendo mesmo aí. Agora eu escutei, tá? Tem alguém ali. Eu não vi, mas eu escutei. Com certeza que tem alguém ali. Quem é que tá aí? Oi, Tio. Saiu correndo. Que doido. O que é esse pessoal maluco? Alguém expulando a gente o tempo inteiro aqui. Porque eu tô saindo correndo. Saiu correndo. Não, eu tava expulando. Cássio, tá achando... Vocês estão achando isso engraçado? É porque ela saiu correndo de trás de um arbusto. Mano, eu não tô achando isso engraçado. Eu tô assustado. É que alguém aqui no condomínio... Que doideira, maluco. A pessoa balança e sai correndo. Saiu correndo. Eu vi outro vulto. Eu vi outro vulto. Vai, vai. Ela tá ali atrás? Aonde, gente? Ela tá ali atrás, ó. De novo eu saio correndo. Cara, que brilho. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu não tô assistindo o condomínio. O que é isso? Sei lá. Eu sei que é muito doido. Eu não sei. Eu acho que é um garoto. É pequenininho. É um garoto. É um garoto. Garoto? Eu acho que ela vai ficar mais velha. Eu tô preocupada. Mais velha? É, cara. Essa é meio alta. Não alta, mas alta. Ela tem que sair daqui, hein? É? Olha lá, fugindo lá, fugindo lá, ó. Galera, vamos sair daqui. Vamos, vamos, vamos pular. É, vamos parar. Ei, ei, escuta, 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 escuta. Escuta, Mário. Escuta, vem cá. Vamos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. A gente dá a volta aqui aí. Vamos para casa. Porque a gente tá me seguindo real, né? Me seguindo você. Já sei. A gente vai fazer um teste. A gente vai passar por ali. Se ela ir atrás da gente, a gente corre. Não, tá doida. Vamos para o outro lado. Não, não. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos ver. Só a gente tem que ficar com cuidado. Ai, tá bom. Porque ou ela pode dar a volta ou ele... Fala de volta. Eu acho que tá ali, ó. Tá bem ali embaixo, ó. Tá vendo? Sim. Isso. Não, sim, não. Tá ali, ó. Ou a pessoa pode dar a volta e dar de cara com a gente. Ou ela pode vir por trás. Então vai, eu tô andando aqui. Vai, vai, vai. Vai andando. Vamos esconder ali atrás. Vamos esconder ali atrás. Gente, tá muito bizarro. Ela tá de costas pra... Tá de costas. Ah, vamos ver. Até agora a gente tá... Cara, quem é essa pessoa? Será que é o menino? Eu acho que ela viu. Eu tô com medo. Correu. Correu? Correu. Será que ela vai ter que estar voltando ao condomínio? Tá, vai. Vamos pra cá. O que é isso aqui? Pô, vamos... Vamos pra pessoa passar ali, vamos. Vamos. Vamos lá, mas devagar. Porque pra várias aqui a gente ainda não tá... Quando virar aqui a gente corre. Vê isso aqui. É. Não, não. Pera aí, tá... Não, calma, calma. O que que eu vi? Pera. Ih. O que que você tava falando com ela? Tentei. Mas é isso aqui porque eu vi que ela tava vindo. Não. Entendi. Ela tá vindo pra cá. Corre. Vamos pra lá. Ela tá vindo muito rápido. Calma, devagar, devagar. Eu tentei... Você viu que eu tentei acenar? Eu vi. Vamos dar a volta. Ela tá correndo. Ela tá correndo. Tá correndo atrás, gente. Vamos, vamos, vamos. Espera, espera. Escolha atrás do carro. Escolha atrás do carro aqui. Vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Escolha atrás do carro. Meu Deus. Quem é essa pessoa? Eu acho que a gente tem que sair correndo. Tá escondido atrás do carro. Eu acho que a gente tem que sair correndo. Dá a Fabiana que a gente tá filmando. Tá correndo? Calma, calma. Eu acho que a gente tem que sair daqui. Eu acho que a gente tem que despistar ela. Vem, segura a pessoa. Mano, tem que despistar essa pessoa, mano. Gente, a gente tem que sair até falar com ela, mas ela vem correndo atrás de mim. Eu acho que ela sai do lado. Será? Vai pra lá, vai pra lá, Sussu. Vai com eles. Ela passou, ela passou. Ela passou pra lá? Vai. Vai. Calma. Segura aqui, segura aqui. Segura. Mano, se liga. Fala. Gabriel, vou correr. Vai correndo lá frente com elas. Ela tem aqueles arbustos enormes. Cara, eu não sei o que fazer. Gente, você não tá postando nada? Olha ali, mostra. Mano, tem ninguém mais. Sumiu. Vamos esperar. Aí a pessoa sumiu. Simplesmente sumiu. Sumiu, sumiu. Consegui. Aonde? Aonde? Ela passou de novo. Ela passou? Passou de novo. Ei, vem pra cá. Olha, passou de novo. Passou de novo pra cá. Gente, agora ela vai ficar indo pro lado, pro outro. Mano, vamos desfistar ela. Vamos, ora, vamos correr. A gente é mais rápido. Corre! Essa pessoa, corre. Vai, 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 vai. Vem, Mariana. Vem, Mariana. Vem, vem. Mari, vem, Mari. Ela tá muito lá atrás. Vamos desfistar ela. Vai, vai, vamos desfistar. Vamos, vamos, vamos. Mariana, tá vindo, mano. Bora, bora, bora. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos se trancar em casa. Ô, Mari, vamos se trancar em casa. Vamos se trancar em casa, Gabriel. Leve elas pra casa. Vamos pra casa logo. Sério. É a moral. A pessoa não para de seguir a gente o tempo todo, cara. Ela tá seguindo a gente o tempo inteiro. Não para de seguir, não para de seguir. Para de sinistra, mano. Vamos dar a volta. Vamos pra casa, cara. O que que ela quer? Gabriel, convence-se ela de ir pra casa, cara. Gente, por favor, vamos pra casa. A gente tem que ver. Vamos pra casa. Vai que não é, gente. Sofia, é melhor a gente ir pra casa. Calma, mas é que não é com a gente. Como não é com a gente? Ela tá seguindo a gente desde a quadra. Vamos chamar daqui a Mariana. Ela tá vendo a gente o que tá bem ali. O Mariana, para de ser maluca, Mariana. Vem. Ai, meu chinelo. Ela se escondeu. Corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, vem. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Mari. Escutou ela falar alguma coisa? O que? Você escutou ela falar alguma coisa? O que que ela falou? Ela não falou nada. Nada? É muito bizarro. Mano, quem será essa pessoa? Não sei, cara. Que doideira. Não, vamos pra casa agora. Vamos pra casa agora. Vem aqui. Ela tá entrando na rua. Tá entrando na rua? Ela tá correndo. Fica aqui, ela vai passar direto. Ela tá correndo, vai pra lá. Não conhece as coisas. Parece um direito. Passou direto, passou direto. Passou direto, gente. Vamos sair daqui. Sai da casa do rosto. Vem pra cá, vem pra cá. Tá bom, tá bom. Cara, parece que ela tá procurando alguém, hein? A gente, óbvio. Tá uma desprestou ela. Vamos voltar pra ela agora. Não, não tem desprestou ela. Não, não tem desprestou ela. Tá maluca. Tá maluca. Vamos voltar. Vamos voltar. Pronto, hein. Desprestou ela já. Pronto. A gente tem que voltar por aqui pra não desprestar. Não, ela tá indo pro parquinho. Acho que ela voltou pro parquinho. Eu acho que a gente tem que esperar aqui. Senta aqui, senta aqui. Olha só, eu acho que a gente tem que esperar aqui. Porque se ela for pro parquinho, se a gente der a volta, a gente vai dar de cara com ela. Então a gente tem que esperar aqui até ela passar pra lá e aí a gente entrar em casa. É verdade. A gente tem que esperar agora. Vamos tentar. Vamos tentar. Cara, eu acho o seguinte. Vamos esperar aqui, então. A gente espera e a gente vê, Gabriel. Tipo assim, qual vai ser o próximo caminho que essa pessoa vai fazer? Verdade. Porque se ela passar aqui, a gente vai pra casa, sentando aqui com casa. É mesmo. O problema depois é a gente não conseguir achar mais ela. Até agora ela sumiu. Se a gente chegar no parquinho agora e ela não estiver lá... Errou. Perguntei. Mas o que é essa pessoa aqui com vocês? Cara, do nada. Do nada. Do nada, mano. Do nada. Não sei mais o que fazer, mano. Não tem tempo nem de jogar direito. Mano, tô muito curioso pra saber o que é essa pessoa aqui. Melhor tipo... Ai, eu acho que ela foi pro parquinho já. Vamos voltar pra casa? Vai pra casa. Vamos pra casa. Vamos lá pra casa. Vamos. Não, não é churito. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti